1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Está a 9 passos do paraíso o Neymar Vale a sua energia em todo o Brasil Brasil tentando fazer o seu segundo gol Neymar está ali, concentradaço, tomou muita distância No meio do gol, o graterol Sem pressa o Neymar Vamos para a cobrança Agora sim Correu o Neymar Parou, foi para a bola Gol É, mais um gol Brasil, brasileiro Ele, ele, sempre ele, Neymar Neymar para o fundo da rede Agora já se iguala a Ronaldo Com 67 gols marcados com a camisa da seleção brasileira Foca o rei do futebol Pelé E coloca o Brasil com mais vantagem à frente da Venezuela Agora o Brasil tem dois A Venezuela não tem nada, Edmilson A paradinha, né, típica do Neymar Deslocou o goleiro e fez 2x0 para o Brasil Mesmo que se 2x0 eu queria algo mais, né Moro? Tem a dúvida, Edmilson, o Brasil pode e deve jogar até pela fragilidade Os problemas da Venezuela, mas está difícil E a primeira passagem do Danilo a gente viu o Gabriel Barbosa ali com o Tite Já amarrando e se preparando E com o Neymar é outra história E que história ele vai fazendo O cara está só atrás do Pelé Não precisa dizer muita mais coisa Aí entrando o Gabigol Diga lá, André Galvão Mudou Saiu o Richarlison para a entrada do Gabigol Recebendo a oportunidade dele o Gabriel Barbosa E um gol para a história, né, Théo? O Neymar agora é o vice-artilheiro de todos os tempos da seleção brasileira Como você informou 67 gols marcados em busca do rei E os números dele na era Tite São impressionantes 21 gols e 20 assistências em 36 jogos Participações em gol 41 participações em gol Em 36 jogos Incrível